É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E se eu te te WF, a menina enlouquece Ela é toda apoderada, não tá ligando pra nada Se o assunto for inveja, ela odeia a recalcada Então rala sua mandada, rala sua mandada Sai da frente, tá passando a tropa das debochadas Rala sua mandada, rala sua mandada Sai da frente, tá passando a tropa das debochadas A tropa, a tropa, a tropa, a tropa das debochadas E tu tá triste por quê? Para com essa palhaçada Tu tá triste por quê? Para com essa palhaçada Se ele não te quer mais, vai curtir uma revoada Se ela não te quer mais, vai curtir uma revoada Para de palhaçada, vai curtir a vida Para de palhaçada, vai curtir a vida Como eu vou para a palhaçada, se eu é uma putaria Se eu te te WF, a menina enlouquece Ela é toda apoderada, não tá ligando pra nada Se o assunto for inveja, ela odeia a recalcada Então rala sua mandada, rala sua mandada Sai da frente, tá passando a tropa das debochadas A tropa, a tropa, a tropa, a tropa, a tropa das debochadas E tu tá triste por quê? Para com essa palhaçada Tu tá triste por quê? Para com essa palhaçada Se ele não te quer mais, vai curtir uma revoada Se ela não te quer mais, vai curtir uma revoada Para de palhaçada, vai curtir a vida Para de palhaçada, vai curtir a vida Como eu vou para com a pá, se eu é uma putaria Como eu vou para com a pá, se eu é uma putaria Para de palhaçada, vai curtir a vida Como eu vou parar com a Fá, se eu amo a putaria